Olá tudo bem com vocês. Os corredores da Fiat estão movimentados. Depois de lançar uma nova versão de entrada a 20 mil reais mais barata para o SUV Coupé Faceback, agora todas as versões da Fiat Toro com motor turbo diesel ficaram 20 mil reais mais baratas. Desta forma, a Fiat Toro Volcano com motor 2.0 multígito de 170 cavalos parte dos 188 mil 590 reais, ante os 208 mil 590 reais tabelados anteriormente, redução que se estende às versões rente ultra. Ao contrário do Faceback, nenhuma das versões da Fiat Toro perdeu equipamentos. Desta forma, a diferença de preço para a versão Volcano com motor 1.3 Turbo Flex, 175 mil e 100 reais, foi reduzida de 33 mil 490 reais para 13 mil 490 reais. Na prática, essa já era a diferença que vinha sendo praticada nas lojas, que já vinham dando bons descontos para a Toro Diesel. A Fiat trata essa redução de preços como um reposicionamento da Toro Diesel. Essa manobra poderia estar relacionada ao lançamento da HanHampage nas próximas semanas, na tentativa de evitar caribalização entre as duas picapes irmãs, baseadas na mesma plataforma. Por outro lado, pode estar procurando um espaço para encaixar a Fiat Titano, sua picape média derivada da Peugeot Landtrip. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!